A vida da gente é feita de planos, né? Mas a gente precisa saber que os planos de Deus e os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Tudo que você planejou, o que Deus tem preparado pra sua vida é muito maior. E Deus precisa dos seus caminhos, mudar os seus caminhos, trocar os seus caminhos, fazer do jeito que aconteça, do jeito que Ele imaginou pra sua vida. Porque desde quando você tava no ventre da sua mãe, Deus já tinha um planejamento pra sua vida. Amém? Então acredite nisso, se você acha que tá dando tudo errado na sua vida, que a sua profissão não tá dando certo, que as suas coisas não tão dando certo, que na sua família não tá dando certo, que seu relacionamento às vezes não tá dando certo, que não tá saindo como você planejou, saiba que os planos de Deus e os sonhos de Deus são muito maiores que os seus, tá? Os planos de Deus são muito maiores. Ele tem coisa muito melhor pra você, viu? Tá bom? Deus nunca nos abandona. A gente esquece que Ele existe e que Ele tá do nosso lado sempre, viu? Um beijo pra vocês que essa palavra possa tocar no coração de alguém aí que tá precisando. Dezembro aceita! Música 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 Obrigado.